Fala galera, você está no canal, Rodrigo Valtar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, ontem a AMD apresentou os seus novos processadores Ryzen da linha 5000. A gente fez uma live aqui, eu dei as minhas opiniões sobre o produto, o vídeo está aí, você pode assistir completo se você quiser. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma apanhada geral sobre tudo o que rolou no evento da AMD de ontem. Então, se inscreve no canal, se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Terabyte Shop, para você comprar o seu Super Ryzen 5950X com 32 núcleos, para você jogar o CS Go Away com mais de 2000 FPS. GVG Mall, para você comprar a licença do Windows. Quando o futebol vai ficar por dentro de tudo, está rolando no mundo da bola, agora transmitindo o campeonato alemão via aplicativo. E dá uma olhada lá no nosso sorteio da Twitch, RX 5700, para quem for membro do Prime, basta você entrar lá no Instagram, seguir as regras, eu vou deixar no primeiro comentário aí, para você ver como participar. E vamos lá bater um papo sobre esses novos processadores da AMD. Então vamos lá pessoal, vamos bater um papo sobre esses novos processadores AMD Ryzen da linha 5000. Uma coisa que você deve estar se perguntando, é, eu sei que você já assistiu todos os vídeos de todos os outros canais, porque aqui eu demoro para soltar os meus vídeos, estou fazendo um vídeo por dia só, mas acredito que você já tenha visto aí, em todos os outros canais, a AMD pulou a linha 4000, porque essa linha 4000 foi lançada apenas para notebook, 4700G, 4600G, 4500G, são processadores interessantes que você encontra em notebooks, por exemplo, como Lenovo, Dell, HP. E salvo engano, o Casual Games deve ser o único cara do Brasil que tem um desse, né? Ele fez uns testes lá com o Ryzen 4700G, que é uma APU de 8 núcleos, 16 threads, bem interessante. É uma pena que a placa de vídeo, né? A GPU ainda é vega. Então, a AMD pulou para a desktop, a linha 4000, e decidiu lançar a linha 5000 dos seus novos processadores. Ele fez algumas mudanças que são interessantes, agora além, vamos botar aqui na tela para vocês entenderem direitinho. Aqui a gente tem a notícia, que eu vou dar uma olhada para vocês verem qual a diferença entre os processadores e os preços, mas aqui você consegue ver o design onde está a principal diferença, talvez, desses novos processadores de Ryzen. Esse daqui é o Ryzen de terceira geração, né? É o Ryzen 2, né? Mas é a terceira geração do Ryzen, agora a AMD lançou o Ryzen de quarta geração, mas que é o Ryzen 3. Então, tem essas confusões aí que a AMD faz, a NVIDIA faz, todo mundo faz. Então, anteriormente, você tinha um CCD, e dentro de cada CCD você tinha dois CCX com quatro núcleos e oito threads e 16 MB de cache. O que a AMD conseguiu fazer aqui foi colocar dentro de um CCD, dentro desse encapsulamento aqui, apenas um CCX. Então, eu não sei se a AMD vai continuar chamando isso de CCD ou se vai chamar apenas de CCX. Ali dentro vai ter oito núcleos e 16 threads, o que facilita muito o acesso desses processadores aos 32 MB de cache, que agora vão estar unificados ali, todos dentro de um mesmo CCX. O que acontecia aqui era que a latência de uma CPU para acessar a memória cache da CPU que estava no outro CCX era muito grande. Então, quer dizer, você ganha tempo, porque quanto mais próxima a memória cache está do processador, no caso, a L3, esse acesso vai ser mais rápido. Por exemplo, os jogos tiram muito proveito disso. Então, existe um algoritmo que roda dentro da CPU que fica sempre atualizando ali a cache, até para que o processador não tome um cache MIS e tenha que rodar tudo de novo. Então, por exemplo, ele está aqui nesse CCX aqui, aí precisou acessar o L3 daqui, não conseguiu achar a informação, ele vai lá no CCX para ver se a informação está aqui nesse CCX. Se não tiver, ele vai lá no outro, atravessa o CCD. Então, isso era muito custoso para o processador. E agora a AMD conseguiu... Isso é um problema geral de multiprocessadores. Então, a AMD agora conseguiu resolver parcialmente esse problema. E, segundo a AMD, ele vai ter um ganho de cerca de 19% de IPC. A gente sabe que quando eles falam IPC, eles botam tudo dentro do mesmo balaio, né? Não significa que o processador vai executar mais instruções. Eles não falaram quais são as instruções que vão ser executadas em um ciclo. Eles disseram que vai ter uma melhora, né? Na unidade de despacho, na unidade de load storage, aumentaram o tamanho das filas. Eles falaram que aumentaram o tamanho das unidades de execução. E isso eu achei meio estranho, né? Porque a gente sabe que no Ryzen, primeira geração, segunda geração, eram unidades de 128 bits, o que prejudicava muito o Ryzen em tarefas como SSE, SSE2... SSE não, SSE2 para cima, né? Até AVX2. E, principalmente no caso do AVX, né? Era muito custoso para o Ryzen. Isso foi resolvido quando eles colocaram no Ryzen terceira geração unidades de 256 bits. Agora eles falaram de unidades... Aumentaram, né? Mas aumentaram o quê? Não falaram. Não falaram de instruções AVX512, né? Que poderia ser executada em dois ciclos ali, caso eles colocassem essas instruções possíveis ali dentro do processador. Mas não falaram disso. Acredito que se tivesse, eles teriam falado. Então continua sendo uma exclusividade da Intel. Ah, Baltar, mas isso serve para quê? Pô, serve para quem trabalha com essa porra, cara. Para você... Meu processador também não serve para você que vai jogar CS, né? Aliás, eu sei que você vai comprar ele para jogar o CS. Mas... As diferenças ficam por aqui. E cloques mais altos, é claro. Então, a AMD mostrou os seus processadores. O evento foi bem rápido, né? Eles são basicamente a mesma coisa que os outros. Só que com essa pequena mudança. Então, ela falou do 5,950X, 16 núcleos, 32 threads. Para substituir, no caso, o 3,950X. Que pouquíssimas pessoas tiveram acesso a esse processador. O 5,900X, 12 núcleos, 24 threads. 5,800X, 5,600X. Não tivemos 5,700X, 5,600X. Não sei se isso vai vir ainda para o mercado. E 65 watts nos modelos mais fortes. E 65 watts no modelo 5,600X. Os preços tiveram um aumento em relação à geração anterior. Então, você tem agora o 5,950 por 800 dólares. Por 550 dólares o 5,900X. E aqui, quando você vê o lançamento da linha anterior. Você vê que os preços aumentaram consideravelmente. Então, aqui. No caso do 3,900 para o 5,900. Foi de 500 dólares para 550 dólares. No caso do 5,800 para o 3,800. Foi de 3,99 dólares para 4,49. Então, teve um acréscimo ali de 50 dólares. Agora, qual a minha opinião sobre esses processadores? A AMD deu um migué muito feio nos últimos meses. Lançando aqueles Ryzen XT. Falando que tinha melhor desempenho para jogos. Não sei o que. Fez um acréscimo ali de 100 MHz, 200 MHz. Nos processadores. Num processador de 24 núcleos. De 24 threads. Que não faz diferença absolutamente em nenhuma. Em nenhuma tarefa. Então, aquilo ali foi simplesmente ridículo. Aquele lançamento. Mas, a Intel soltou. Novos processadores. E a AMD precisava dar uma resposta. E essa resposta aqui vem logo depois. Vem logo depois. A AMD também tinha aumentado o preço. Se eu não me engano. Falou que ia baixar o preço da geração atual. Imaginava acontecer. Os processadores estavam caros. Nas lojas. E agora a AMD. Vem com esse novo processador. É interessante? É incrível. É incrível. Se a AMD não tivesse dado. Esse passo de lançar. Processadores com mais núcleos no mercado. Pô, eu não sei o que. A gente ainda está aí em 612. Para a linha high-end lá da Intel. A linha X99. Aquelas porra bizarras lá. Que era caríssima. Então a AMD popularizou isso. Hoje a gente tem processadores de entrada. Como por exemplo. O SYNC 600X. Que são incríveis. Que são incríveis. Que tem um desempenho absurdo. Para tudo quanto é tarefa. Inclusive jogar. Mas é aquela parada, cara. São processadores que se você tem. A primeira geração. A baltão tem a primeira geração. Eu gosto de jogar um Assassin's Creed. Aí eu sinto dificuldade. Quero fazer um upgrade. Beleza. Faz o teu upgrade, né? Se você tem esse caso. Se você gosta de jogar essas porcarias da Ubisoft. Que vem totalmente zoada. Beleza. Mas fora isso. Para você jogar em 60 quadros. Você não precisa desses processadores. Se você tem em terceira geração. A AMD aumentou os preços. Então as processadoras que estão no mercado. Provavelmente continuarão com os mesmos preços. E esses aqui vão vir ainda mais caros. Então não caia na ladainha de nego que vai falar que esses processadores são incríveis. São melhores para jogos. A AMD fez aquele marketing lá. Mostrando um monte de ProPlay. Jogando tudo em processador Intel. Tudo em processador Intel. Não adianta. Os caras vão falar. Não. Porque o melhor é a AMD agora. Processador game do mundo. E os caras vão jogar na Intel. Tudo Intel. Tudo Intel. Tem um monte de gente falando besteira. Que a Intel. Que a AMD está acabando com a Intel. Que não sei o que. A Intel está passando por um momento difícil. Mas se pudesse. Se as leis permitissem. A Intel poderia comprar a AMD lá. Com todo mundo que está dentro. Inclusive lá. A Lisa Sul. Então isso tudo aí. É besteira. A AMD. Vem num bom momento. Essa Lisa Sul. Está fazendo um trabalho. Sensacional. Na AMD. Sensacional. A AMD está voando. Só que ainda existe uma diferença muito grande. Entre as duas empresas. E a Intel ainda tem produtos excelentes no mercado. E ainda tem outra coisa. O marketing da Intel. É muito forte. É muito forte. Você viu que o evento da AMD ali. Foi meio fraquinho e tal. Mas os processadores. São processadores. Interessantes. E é lógico que esses processadores. Tanto quanto os anteriores. Eles servem para você fazer muita coisa. Para você que trabalha com aplicações. Pesadas. Para você que trabalha principalmente com máquina virtual. Com dois computadores. Com Ryzen. 3 e 800X. Você monta aí. Uma infraestrutura inteira. De rede na tua empresa. Não precisa ter Threadripper. Não precisa ter. Ter Epic. Com isso aqui. Você faz muita coisa. Muita. 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 Muita coisa. Já foi mais barato aqui no Brasil. Infelizmente. Por conta da alta do dólar. A gente paga muito caro. Nesses processadores. E além disso. A AMD mostrou um pedacinho também. Do evento que vai acontecer. No dia 28. 10 dias. Do nosso sorteio. Da Radeon. RX 5700. Aqui no canal. A gente vai sortear. Depois do evento. Que a gente vai estar transmitindo. Aqui no YouTube. Na Twitch. E a placa mostrada. Na RX 6000. Provavelmente. 6900. 6800. Não se sabe. Ela pareceu ter um desempenho muito próximo. Da RTX 3080. Da Nvidia. Que foi lançada. Recentemente. E até agora. É uma placa lombarde. Você não consegue encontrar. Em nenhum lugar. Só o sidão dos games. Sidão das setas. Que tem várias. Lá na casa dele. Está jogando Tony Hawk. Agora. Em 8K. Outra coisa que vale a pena destacar. É que a AMD mostrou. Essa placa. Rodando Borderlands 3. Que é um jogo horroroso. E isso sempre acontece. Nesses eventos de PC. O cara mostrou lá. Shadow of Tomb Raider. Em 1080p. Que você tinha um ganho lá. De sei lá. 40 FPS. Em relação ao. O Rise da geração anterior. No processador. O 3900X. Fazia lá. 140 quadros. E o outro fazia. E o novo. O 5900X. Ele fazia lá. 180 quadros. Então para você ver uma diferença. Em jogos. Nesses processadores. Você tem que jogar a resolução lá embaixo. Você vai ter que jogar a resolução lá embaixo. Para você sentir que você tem um processador melhor. Agora. Quem é que está pensando em 1080p? Quando a NVIDIA está falando de 8K. Quando os consoles. Estão falando de 4K. Você tem que pesar. Direitinho aí. Na hora de fazer a sua compra. Não coloque os pés pelas mãos. Se você só quer jogar. Um console é muito interessante. Nesse momento. Os consoles estão vindo bem maneiro. O Series X. Tem o hardware bem maneiro. O PS5 tem o hardware bem maneiro. Você tem a vantagem lá. Do Game Pass e tal. Pagando muito barato. Só um processador. Desse daqui. De um 5800. É quase o preço de um console desse. Lógico que você tem. Aí outras opções. No mercado. Mas se você só vai jogar. Considere. Também. Os novos consoles. Se você vai trabalhar. Pô. Não. Balta. Eu jogo e trabalho. Tá. Dá um PC. Fica para quem gosta de PC. Fica para quem é entusiasta. Então pessoal. Coloca aí nos comentários. O que vocês acharam. Desses novos processadores. Lembre-se de não cair na ladainha dos outros. Os processadores atuais. Mas servem e servem muito. Se você quiser dar mais desempenho no seu computador. Compra mais memória. Lá bota 16GB em dual channel. E compra uma placa de vídeo melhor. Pega essa diferença de dinheiro. Bota num SSD. Mais novo. Alguma coisa que vai trazer para você. Um ganho de desempenho real. Né. Isso aqui. Só serve para quem for trabalhar. Com aplicações muito pesadas. Ou se você quer ser campeão mundial de CS. Se você acha que isso aqui vai se transformar. Não falem. E não vai. Então é isso aí. Um grande abraço a todos. E até a próxima.